Na tradição da Igreja Católica, no dia 1º de novembro é comemorado o dia de todos os santos, quando se reza por aqueles que morreram em estado de graça, tendo todos os pecados perdoados. O dia seguinte foi considerado o mais apropriado para fazer as orações por todos os demais falecidos e que precisam de ajuda para serem aceitos no céu. É por isso que no dia 2 de novembro se celebra o dia de finados. É uma data em que nós lembramos todos os defuntos, porque durante todo o ano nós lembramos as pessoas que falecem. Nós temos nas intenções das missas, missas de sétimo dia. E nessa data a gente reúne todas as pessoas e reza por todas as pessoas já falecidas, todos os entes queridos. E como é importante a gente lembrar dos nossos antepassados, sobretudo das coisas boas que eles realizaram e deixaram para nós. Também nesta data é o momento de refletir sobre as próprias ações, para que, como creem os católicos, no momento da ressurreição, seja um encontro de consciência tranquila com Deus. É um tempo também de reflexão, um tempo para revermos também a nossa caminhada cristã. Mas, sobretudo, é um tempo de esperança, porque nós esperamos e cremos na ressurreição. E isso é que nos dá sustentação na nossa caminhada, a certeza de que esta vida, esta existência temporal, ela termina. Mas a nossa vida, ela continua em Deus. Para os fiéis, é momento de relembrar as coisas boas que seus entes deixaram. E além de rezar por eles, reconhecer e elevar a própria fé. A gente lembra de todos que foram e a gente procura também lembrar das coisas boas, que eles nos deixaram, os exemplos. Eu me lembro muito dos meus pais, os valores, porque, na verdade, eu não lembro deles, assim, os meus pais falecidos. Eu lembro deles, assim, das coisas que eles me ensinaram, que eles deixaram para mim, para os meus irmãos. Agradecer tudo que eles fizeram por nós, né? A presença deles em nossa vida. A gente que é católico, eu me sinto, assim, na obrigação de rezar pelos nossos falecidos. Para que Deus, eles já foram, mas Deus, na sua infinita misericórdia, lhes conceda o perdão e a remissão de seus pecados. E o descanso eterno da alma deles. Porque também um dia nós iremos e outros irão rezar por nós. Então, eu acredito, assim, a gente tem que rezar muito pelos que já foram e pelos que ainda estão aqui, que precisam se converter.